As eleições brasileiras acabaram em outubro de 2022. Nós já temos mais de seis meses de governo do descondenado que foi alçado à presidência. Não podemos esquecer, o sujeito que esteve preso, condenado em dois processos por corrupção e lavagem de dinheiro, foi descondenado pelo Supremo e alçado à presidência da República. Chegando lá, ele anunciou que faria um governo de união nacional e de reconstrução. Esses seriam os lemas, como se o país tivesse sido destruído, como aconteceu nos anos petistas. A maior crise econômica da história em tempos de paz, em tempos de bonança no mundo e o maior escândalo de corrupção, talvez, na história do planeta. Mas não, foi no governo Bolsonaro, segundo o lulupetismo, que o Brasil foi destruído. Só que o que nós estamos vendo é exatamente o inverso de um governo de união. Segue aí a perseguição sistemática a quem faz oposição a esse governo, quem faz a oposição à esquerda. E hoje acordamos com mais uma prisão, como em todo o regime autoritário. Nós temos quase que diariamente alguma prisão, algum evento de censura, de perseguição aos não alinhados. E hoje foi o dia de prisão do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vazquez. Acabou sendo preso numa operação da Polícia Federal. Para quem não lembra, Silvinei Vazquez esteve à frente da Polícia Rodoviária Federal, melhor colocando, quando o órgão bateu recordes de apreensão de drogas, de combate ao crime. Mas vamos ler na própria página aqui da Polícia Federal o que foi esta operação, para tentar entender. Então vamos lá. A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira, dia 9 de agosto, a Operação Constituição Cidadã, com o objetivo de esclarecer o suposto uso da máquina pública para interferir no processo eleitoral relativo ao segundo turno das eleições presidenciais de 22. De acordo com as investigações, integrantes da PRF, melhor colocando, teriam direcionado recursos humanos e materiais com o intuito de dificultar o trânsito de eleitores no dia 30 de outubro de 22. Os crimes apurados teriam sido planejados desde o início de outubro daquele ano, sendo que no dia do segundo turno foi realizado patrulhamento ostensivo e direcionado à região nordeste do país. Policiais federais cumprem 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Rio Grande do Norte. A operação conta com o apoio da Corregedoria Geral da PRF, que determinou ainda a oitiva de 47 policiais rodoviários federais. Os fatos investigados configuram, em tese, os crimes de prevaricação e violência política previstos no Código Penal Brasileiro e os crimes de impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio, ocultar, sonegar, assambarcar ou recusar, no dia da eleição, o fornecimento, normalmente a todos, de utilidades, alimentação e meios de transporte, ou conceder exclusivamente dos mesmos a determinados partidos ou candidatos. Esses crimes previstos no Código Eleitoral Brasileiro. O nome da operação, Constituição Cidadã, é uma referência à lei maior do Brasil, promulgada em 88, a qual, pela primeira vez na história, garantiu a todos os cidadãos o direito ao voto, maior representação da democracia. E esses mandatos de busca e apreensão envolvem praticamente toda a diretoria da Polícia Rodoviária Federal na época do governo Bolsonaro. Ou seja, nós temos a Polícia Federal, o aparato de justiça no Brasil, simplesmente na casa, revisando aí os pertences, quebrando os sigilos de toda a diretoria da Polícia Rodoviária Federal do governo anterior. É muito difícil afastar o espectro de perseguição política. Qual é que é o problema? O problema é que Lula ganhou com praticamente 74% dos votos na Bahia e a presença nas urnas foi basicamente a mesma do primeiro turno, seguindo o padrão do resto do país. Ou seja, não houve impedimento das pessoas exercerem o seu direito ao voto. O que nós sabemos é que no Nordeste, infelizmente, há uma prática comum de compra de votos votos, voto de cabresto, em que se utiliza transportes privados para levar eleitores até as urnas, muitas vezes sob o coação, para votar num determinado candidato. Será que essa operação não tinha como objetivo coibir esse tipo de prática? Ou coibir outros tipos de abusos? É interessante porque no dia da votação, eu lê muito bem porque eu acompanhei, o próprio ministro Moraes foi até a televisão na entrevista dizendo que não tinha evidências de nenhum abuso sendo cometido, de ninguém sendo impedido de votar naquele dia, como os próprios números mostram. O diretor-geral, o ex-diretor-geral da PRF, o Silvinei Vazquez, foi até a CPMI dos atos do dia 8 e se apresentou de forma muito firme, demonstrou ter um conhecimento profundo de como funciona a PRF, se defendeu muito bem, ao ponto de até a imprensa ativista, a imprensa militante, reconhecer que a oposição não conseguiu evoluir em cima da oitiva. Ele se defendeu muito bem. Mas tem um outro aspecto que talvez seja o mais importante nessa história toda. Uma prisão preventiva pela lei brasileira, ela se justifica quando há risco à ordem pública, quando há a busca por intimar, ou melhor, colocando intimidar, outras testemunhas ou de provas, se há o risco de fuga do alvo, do suspeito. Há o risco, em linhas gerais, dele atrapalhar as investigações. As investigações estão em curso há um bom tempo. Não há nenhuma sinalização que o policial Silvinei Vazquez, agora aposentado, nem ofereça qualquer risco à ordem pública. E pelo menos até agora não foi apresentado nenhum indício, nenhuma evidência, nenhuma sinalização de que ele estava atrapalhando nas investigações. As eleições em si já passaram, o resultado já está apresentado, ou seja, um suposto crime ali já não tem mais efeito algum. Nesse caso, como é que você vai justificar uma prisão preventiva? Até mesmo esquerdistas notórios, militantes de redação notórios do UOL estão questionando exatamente esse ponto. Um ex-juiz, que é um petista roxo, coloca Prisão de Silvinei cheira a arbítrio se não tiver explicação. Sem dúvida, os fatos são gravíssimos, mas os crimes estão em apuração. Agora, a regra é a liberdade, diz ele, pois as pessoas são presumidamente inocentes. É preciso algo para quebrar essa regra. O que ele estava fazendo para justificar uma prisão provisória? A gravidade, por si só, não autoriza essa prisão preventiva. Isso é o óbvio. Helena coloca Esse é um momento delicado. Estamos com uma CPI em andamento. Os golpistas, entre aços, como eles chamam, estão reagindo e se vitimizando. O que se exige do lado das autoridades, principalmente dos magistrados, é o caminho da legalidade e da legitimidade. As instituições judiciais precisam mostrar que aplicam as leis e não atuam por vingança. Ou seja, você aí que está questionando, que está reclamando, que está levantando, que está denunciando as arbitrariedades, você que é o golpista, né? E ele fala, então, para as autoridades, Ei, está pegando muito pesado, vejam bem, vocês estão dando razão para esses caras. É isso que o militante de redação do UOL está colocando. E aqui embaixo, uma outra chamada de um militante esse acadêmico, um sujeito que defende a censura, defende a perseguição aos não alinhados, coloca, prisão de Silvinei ajuda a democracia brasileira se foi feita pelas razões corretas, né? Vejam, o negócio já está tão exacerbado que até mesmo a turma aí da canhota está incomodada, não com o fato das pessoas estarem sendo perseguidas, porque isso eles apoiam se eles gostam, né? Eles gostam do modelo cubano, eles gostam do modelo venezuelano, eles gostam do modelo chinês. É que está pegando muito na cara, né? Está ficando muito óbvio aí o que está acontecendo e é isso que eles não gostam. E é por isso que eles estão criticando. Infelizmente, nós temos mais um capítulo aí, numa novela de arbitrariedades, numa novela de destruição dos direitos mais básicos, numa novela que envolve a consolidação do poder nas mãos de um único partido. partido esse que já esteve à frente, que já chefiou os piores escândalos de corrupção na nossa história. E pior do que a própria corrupção é essa mentalidade autoritária, esse projeto autoritário de poder. A gente viu ontem na Gazeta do Povo, um dos poucos jornais que ainda podem receber esse nome, né? Essa alcunha no Brasil, noticiando que em Cuba, centenas de manifestantes contra a ditadura cubana estão sendo agora processados e até mesmo uma bebê de três anos foi chamada a dar aí uma fala, né? Dá o seu testemunho numa delegacia cubana sobre o pai que está preso, o pai, um dos manifestantes. Ou seja, uma forma de você pressionar a família para o manifestante, então, sei lá, confessar seus crimes ou assim por diante, como acontece em qualquer ditadura. É esse tipo de democracia relativa, como colocou o descondenado, que o partido tem em mente. Então, pior do que os sujeitos terem se envolvido nos piores atos de corrupção da história é utilizar esses atos de corrupção como fone de financiamento para o seu projeto autoritário, o seu projeto ditatorial de poder, financiando não só esse movimento internamente, mas financiando também ditaduras no exterior, responsáveis pelas maiores arbitrariedades que a gente já viu, né? Venezuela, mais de seis milhões de pessoas tendo que deixar o país, pessoas sendo perseguidas, sendo censuradas, sendo presas e sendo executadas até Nicarágua, né? Seguindo mesmo o modelo venezuelano, tudo vindo da matriz cubana, que é o grande modelo petista de democracia. É assim que se destrói a liberdade, é assim que nós vamos perdendo os nossos direitos. e aí e aí